Amor Partindo, saiba que irei chorando As lágrimas que vão ficando São por muito te amar Pois creia que te dei Demasiado um amor Desesperado Que a outro alguém Não poderia dar Não quero que me chames De covarde Porque cedo ou mais tarde Teríamos nós que separar Partindo, saiba que irei chorando As lágrimas que vão ficando São por muito te amar Pois creia que te dei Demasiado um amor Desesperado Que a outro alguém Que a outro alguém Não poderia dar Não quero que me chames De covarde Porque cedo ou mais tarde Teríamos nós que separar Não quero que me chame 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 Não quero que eu Não quero que me chame De covarde E aí